Bom dia a todos, nós estamos começando agora o primeiro evento das teleconferências relacionadas aos temas propostos nas diretivas. Serão seis teleconferências a partir de hoje. A primeira delas sobre atividade minerária e eu acho que é importante a gente começar a deixar claro o porquê dessas teleconferências e ratificar o porquê que o Programa Municipal Verde Azul atua dessa forma. A questão é a gente fortalecer a transversalidade ambiental. A transversalidade ambiental implica em estabelecimento de parcerias. Implica a gente saber o contexto no qual nós estamos inseridos. Implica a gente conseguir entender o que o parceiro tem a dizer, o que nós, como nós interpretamos o que ele tem a dizer e a partir disso propormos uma ação conjunto, uma ação integrada. E isso a gente vai se estender por diferentes aspectos. Pegar aspectos das compras públicas sustentáveis, que será a próxima teleconferência da semana que vem, em que a gente vai ter a presença de parceiros e a gente conseguir entender, interpretar o que eles têm a dizer e com isso a gente propor a eles possíveis ações, possíveis elaborações de novas propostas que possam surgir dentro das próprias diretivas, que nos auxiliem a conseguir alcançar resultados cada vez mais profícuos ao longo do tempo, teria por meio do A3P, do Ministério do Meio Ambiente, por meio do Tribunal de Contas do Estado, que mesmo sendo agente fiscalizador, notoriamente fiscalizador, mas também pode ser um grande orientador sobre como a gente pode internalizar essa sustentabilidade ambiental sob o aspecto de compras públicas. Também a própria Defesa Civil do Estado de São Paulo, que atua muito na área emergencial, quando há desastres naturais, quando há notórios eventos que implicam em riscos a população. O que eles podem oferecer a nós em termos de subsídio informacional? E com isso a gente conseguir elaborar ações, conseguir planejar de maneira antecipatória algo que viabilize a resiliência do município diante dessas situações, independente delas ocorrerem ou não. A gente ter capacidade de recuperar muito mais rapidamente quando ocorre um evento que a gente não se sabe se será amanhã, se será depois, se será ano que vem ou não. Então essa atitude preventiva, essa atitude de planejamento, só pode se fortalecer por meio dessa conversa integrada. Hoje, em especial, a gente vai conversar muito com a Subsecretaria de Mineração do Estado. Esse tema sobre atividade minerária é um tema que demanda muito conhecimento da nossa parte para entendermos quais os agentes envolvidos quando você trabalha com o aspecto de prevenção de passivos ambientais, prevenção da degradação ambiental por meio de uma atividade como essa. É importante que nós saibamos que nós estamos lidando com sustentabilidade ambiental. E sustentabilidade ambiental é algo muito complexo quando a gente leva em consideração que o avanço da urbanização é cada vez mais crescente. E quando se fala em urbanização, lidamos com a impermeabilização do solo, implica em construção civil avançando significativamente em todo o Estado, em todo o Estado. E como que a gente lida com os insumos que dependem de uma atividade minerária e como a gente lida com os exíduos da construção civil, que são os exíduos gerados por meio das emolições, por meio das reconstruções, por meio de novas instalações. Como a gente lida com essa situação? Aí que a gente precisa saber qual o papel da Subsecretaria de Mineração diante desse contexto, precisamos entender qual o papel do sistema ambiental do Estado diante desse contexto e, principalmente, qual a condição do município que leva o ônus de ter o passivo ambiental no seu território municipal. Então, como que a gente consegue integrar essas informações? Como a gente consegue integrar esse diálogo para que ações preventivas possam surgir de maneira racional e de maneira que a gente possa gerar resultados positivos a longo prazo? Nós estamos pensando em 5 anos, 10 anos, 20. A gente está pensando em mais de 50 anos. Planejamento em 50 anos, com viés de sustentabilidade. Essa complexidade demanda participação conjunta. Então, é por isso que a gente vai começar essa conversa. A fase 1 dessa conversa, a gente tem o conhecimento panorâmico do contexto da atividade minerária. Um parceiro ótimo, a Subsecretaria de Mineração, que tem subsídio informacional sobre isso. E vai ser uma pessoa com conhecimento técnico fantástico e com o viés ambiental dentro da sua própria formação. O geólogo Antônio Camargo Júnior, que é doutor em geossciências aplicado ao meio ambiente. Então, vai ser ótimo essa abordagem com a gente que tem essa condição de estabelecer um diálogo conosco e que estamos envolvidos com as questões ambientais. Antes de dar prosseguimento, passar a palavra para o Antônio, expor o seguinte. Hoje, a teleconferência não vai se estender até meio dia e 30. Talvez ela termine um pouco mais cedo. Então, peço a vocês que fiquem atentos, porque vai haver um meio de comprovação no acompanhamento dessa teleconferência. Vai ser encaminhado, vai ser passado a vocês um e-mail, em algum momento, quase semelhante à metodologia do ano passado. Só que vai haver uma pergunta em que vocês vão responder e essa pergunta e esse e-mail vocês vão saber ao longo dessa teleconferência. Independente desse e-mail que a gente vai utilizar como meio de comprovação, vai haver um endereço eletrônico onde vocês vão poder fazer perguntas ao Antônio Camargo. Ao longo da apresentação, vai ter um conteúdo técnico e é claro que, à medida que esse conteúdo é exposto, natural que algumas dúvidas surjam. Então, é um ótimo momento para que ocorra a interação, para dirimir as dúvidas que possam surgir, para que a clareza realmente seja ampla diante dessa exposição. Então, o endereço eletrônico vai ser utilizado para essa conversa com o Antônio Camargo, não para efeito de comprovação na participação na videoconferência, mas para a conversa vai ser o faleconosco.sp.gov.br para interação com o palestrante. E-mails para tirar dúvidas diante do conteúdo que vai ser exposto. E, em algum momento dessa teleconferência, a gente vai passar, então, um e-mail para comprovação no acompanhamento dela. E aí vai ter efeito na pontuação, na diretiva Cidade Sustentável. Aguardem, então, um momento em que a gente vai expor um e-mail para comprovação. E a pergunta que será exposta para que seja respondida e encaminhada até o programa Município Verde Azul e, consequentemente, a pontuação automática concedida. Tá ok? Então, vamos começar a nossa conversa de hoje. Acho que vai ser ótimo. Apesar de ser intensa, mas não extensa. Intensa em relação ao conteúdo, em relação à informação, que vai ser ótima, mas não vai ser extensa. Não vai durar até meio dia e trinta. Vai ter uma duração um pouco menor do que aquela programada. Tá ok? Antônio, bom dia. Bom dia, Zé Ricardo. Bom dia a todos. Em nome do secretário de Energia, doutor João Carlos Meirelles, a gente agradece a Rede do Saber essa oportunidade de poder conversar com vocês sobre a importância da mineração, não só nas políticas públicas do Estado, mas do seu dia a dia, do que vocês vivem no seu município e que é uma coisa que a gente tem... Temos nos preocupado muito no nosso trabalho rotineiro. Nós vamos aqui falar... Vamos dar um sobrevoo na questão da mineração no Estado de São Paulo, porque como o próprio Zé Ricardo colocou, poderíamos ficar aqui um dia inteiro falando sobre todos os problemas, as complexidades da mineração. E não é o caso, porque a mineração em São Paulo é uma coisa muito importante e que está no dia a dia do seu município. Antes de estar no dia a dia do seu município, eu diria que a mineração está no seu dia a dia. Não só como gestor público imbuído das necessidades de resolver questões ambientais ligadas à mineração ou de suprimento para a construção civil, mas no seu dia a dia mais simples. Cada um de vocês que hoje tomou café da manhã conviveu com a mineração. A mineração, ela está na sua xícara de café, na porcelana, na cerâmica que foi feita, essa xícara. Ela está no garfo que você usa. Ela está na sua boca, na obturação do seu dente. A tela do seu celular, ela é feita de areia, de cristais de quartzo. O seu óculos é feito de minério. Então, a gente tem que se inspirar nisso para olhar a mineração de uma maneira muito especial. Especial no que sentido? No município, o gestor público, quando ele se debruça sobre as agendas municipais, quais são os temas principais que surgem para esse técnico, para vocês, no dia a dia de vocês? Nós temos que nos preocupar com o saneamento, com o abastecimento, com o transporte, com a energia, com a saúde, com a segurança. E é interessante que, normalmente, a questão da mineração, ela não está presente. E quando, na verdade, a mineração está na base de tudo. é a mineração que vai dar condições para se construir casa, para se plantar os nossos alimentos e assim por diante. E essa situação, ela se rebate na importância da mineração para o Estado de São Paulo, que é por onde eu gostaria de começar a nossa apresentação de alguns conceitos e algumas informações para a vossa reflexão. São Paulo é um grande Estado minerador. Por incrível que pareça, a gente tem a noção de que mineração é uma coisa que vem do Estado do Pará, da Serra de Carajás, os minérios de ferro, minério de ouro, urânio, cobre, zinco. Mas São Paulo, com a sua produção mineral, é considerado o quarto maior produtor nacional de bens minerais do país. Agora, que bens minerais, desculpe, que bens minerais, antes disso, 95% dessa produção de São Paulo, ela é voltada para a produção de insumos da construção civil, que não tem a ver com aqueles minerais que estão no nosso inconsciente, como eu falei, de minério de ferro, bauxita. Os minerais em São Paulo, a mineração de São Paulo, ela é muito mais relacionada à produção do que nós conhecemos como agregados, que é a pedra britada e areia, argila e calcário. Pedra britada, calcário, argila e areia para fazer concreto, para fazer cimento, para fazer piso cerâmico, azulejo, tijolo, telha, louças sanitárias, dentre tantos outros produtos que servem para o desenvolvimento do município, para a construção de hospitais, de creches, escolas, rodovias, aeroportos, viadutos, linhas de metrô, casas populares. Então, nós podemos dizer que, além de ser o quarto maior produtor de bens minerais do país, seguramente São Paulo é o maior estado consumidor de bens minerais do país. Na verdade, nós podemos ter a ousadia de dizer que o estado de São Paulo é o maior estado consumidor de bens minerais da América Latina. Isso se não for do hemisfério sul do planeta Terra. Olhando um pouco mais então para o estado de São Paulo, qual é a situação dessa mineração que a gente está atento no nosso trabalho, que nós temos priorizado muito nos trabalhos que a gente tem desenvolvido na subsecretaria de mineração e que queremos compartilhar com vocês. Esse mapa que vocês estão vendo na tela é um mapa do mercado produtor de bens minerais do estado de São Paulo. Talvez não seja muito didático na tela, talvez ele não apareça muito bem. devo dizer que esse mapa foi editado em 2013 com uma redição em 2014, sendo que esse mapa foi enviado para os 649 municípios aos cuidados dos senhores prefeitos. Então, teoricamente, todas as prefeituras têm esse mapa. Se vocês quiserem esse mapa, a gente pode também mandar para vocês se vocês não tiverem tido acesso. Mas o que é importante ver nesse mapa, vamos dar uma olhadinha no mapa, é que a produção mineral do estado de São Paulo está concentrada próxima à região metropolitana de São Paulo. A gente não consegue apontar no mapa aqui, não, né? A gente não consegue apontar. Mas então, eu vou pedir o esforço de vocês para observar que a região metropolitana de São Paulo, a região de Campinas e um pouco mais para a norte da região de Campinas e isso se estendendo para o Vale do Paraíba a leste. É a região onde tem mais pontinhos nesse mapa. Esses pontinhos, eles mostram os municípios com as maiores concentrações, maiores ou menores concentrações de minerações no estado de São Paulo. Então, os pontinhos vermelhos são os polos produtores de argila para fazer cerâmica, para fazer tijolo. Os pontinhos azuis que estão muito na divisa ali com Minas Gerais, por exemplo, são os polos produtores de água mineral. Então, a gente vai falar do circuito das águas, Serra Negra, Águas de Lindóia, por exemplo. Mais próximo a São Paulo tem um monte de pontinhos verdes. Sintomaticamente, esses pontos verdes são os maiores polos produtores de pedra britada. Brita que é utilizada para a fabricação de concreto, evidentemente, diretamente relacionado com a construção civil. E os pontinhos amarelos que estão dispersos pelo mapa, até com um pouco mais de importância no Vale do Paraíba, são as regiões produtoras de areia. Areia utilizada para fazer cimento, para fazer agamassa e todas aquelas aplicações que eu falei no começo. Então, voltando só para fixar esse conceito que a gente quer transmitir para vocês. 95% da produção mineral de São Paulo está baseada na produção de areia, pedra britada, argila e calcário. Por quê? Porque a nossa produção mineral está diretamente relacionada com a construção civil. Então, cabe uma reflexão para que os senhores tenham isso sempre em mente no planejamento do vosso município. O desempenho da construção civil, ela é, sem dúvida, um indicador de desenvolvimento. Quanto mais casas, creches, prontos-socorros, viadutos, estradas, se tiver um município, maior é o índice de desenvolvimento dele. Então, a atividade mineral, a atividade da mineração, ela é um indicador da construção civil, porque sem a mineração não se fazem as cidades. E aí, nós podemos concluir, sem sombra de dúvida, de que a atividade da mineração é um indicador de desenvolvimento do seu município. Então, volto a dizer, do mesmo jeito que é importante para a sustentabilidade do seu município, que ele tenha uma boa estrutura de saneamento básico, de abastecimento de água, de transporte, de segurança, etc., etc., é importante que haja planejamento, preocupação e responsabilidade com a atividade mineral do município também. Vamos, então, em função dessa caracterização de que São Paulo precisa da mineração para construir as suas cidades e manter os seus altos índices de desenvolvimento, vamos, então, lançar um olhar sobre a importância ou, melhor, a situação do suprimento, do abastecimento da mineração, desses bens minerais no Estado de São Paulo. Os senhores vão ter, nesse gráfico que a gente está mostrando agora aqui, uma projeção do consumo de agregados no Brasil, pegando o problema de longe, no Brasil, para os próximos cinco anos. Essas três curvas que vocês estão vendo, elas são ascendentes. Isso significa o quê? Que até 2022, que é o último ano que aparece do lado direito desse mapa, ou melhor, desse gráfico, o consumo dessa linha verde, que é de brita, o consumo na linha amarela de areia, que é areia, e o consumo nessa linha azul, que é a soma tanto do consumo de areia como de brita, é um consumo ascendente. Nos próximos cinco anos, de acordo com pesquisas realizadas pela FIP, pela ANEPAC, que é a Associação Nacional dos Produtores de Agregados, é que nos próximos cinco anos, haja um consumo de 200 milhões de toneladas de brita e areia no Brasil. Há uma sutileza nisso que eu estou falando. Não é que o Brasil vai consumir só 200 milhões. O Brasil vai consumir a mais 200 milhões. Atualmente, nós já estamos orbitando em alguma coisa em torno de um bilhão de toneladas de consumo de agregados no Brasil. mas o crescimento que vai adivir do desenvolvimento que o país precisa prevê um consumo de 200 milhões de toneladas. Se imaginarmos que o Estado de São Paulo é responsável por um consumo de, digamos, conservadoramente 25% da produção nacional, nós vamos estar falando de um acréscimo do consumo no Estado de São Paulo de mais 50 milhões de toneladas de areia e brita para os próximos cinco anos. Ou alguma coisa em torno de 10 milhões de toneladas de areia e brita por ano. Aqui no Estado de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, aí no Vale do Ribeira, no Vale do Paraíba, em Panorama, em Rubinéia, em qualquer canto do Estado de São Paulo, esse valor ele se dissipa e cada município vai ter a sua contribuição para esse consumo. Então, inspirado num quadro desse, talvez não seja um número que vocês possam tangenciar muito de perto, mas o que significa esses 10 milhões a mais? Nós fizemos esse quadrinho aí para mostrar para vocês. Ele mostra de uma maneira muito simples, o consumo médio de agregados por tipo de obra no seu dia a dia, no seu município próximo à sua casa. E olha que nós estamos falando aqui só de areia, brita e cascalho, que o cascalho é um primo, vamos dizer assim, da brita nessa equação que a gente está demonstrando para vocês. Então, vamos dar uma olhada de novo nessa tabela. O que é uma obra de autoconstrução? Uma obra de autoconstrução é o famoso puxadinho, é aquela edícula que o pai de família com a dona de casa resolvem fazer para melhorar a casa que eles moram. Se esse puxadinho, se esse cômodo tiver 35 metros quadrados, alguma coisa em torno de 5 metros de largura por 7 de comprimento, o consumo médio de areia e brita para uma obra dessa é de 21 toneladas, algo que cabe dentro de um caminhão, um caminhão mediano, um caminhão de 25 toneladas. Então, para fazer um puxadinho, vai precisar de um caminhão para levar essas 21 toneladas. Uma habitação popular e não é à toa que nessa tabela, por favor, mostra a tabela de novo, nessa tabela a habitação popular está ressaltada porque a gente sabe que é uma das principais preocupações do prefeito é se comprometer com a habitação popular. Então, ele fala vou fazer 300 casas, vou fazer 500 casas, vou fazer 3 mil casas na minha gestão. Então, notem os senhores e as senhoras que para fazer uma habitação popular padrão oficial de uma caixa econômica que seja uma casa de 50 metros quadrados, ela consome de areia e brita 68 toneladas, o equivalente a três carretas de material indo para fazer uma casa. Façam as contas, então, um conjunto habitacional que queira colocar 300 habitações em um ano ou dois anos e aí vocês vão ver a quantidade de minério, de areia e brita que é preciso para fazer essa habitação popular e a quantidade de caminhões e que é o que está demonstrado nessa tabela. Vamos lá na tabela de novo. Um edifício público de mil metros quadrados, seja um pronto-socorro, seja uma escola, ele consome 1.360 toneladas. Uma obra padrão para a escola, 1.675 toneladas, ou seja, 67 carretas para fazer o abastecimento. A pavimentação de uma rua, cada quilômetro de rua com 10 metros de largura, consome 3.250 toneladas de areia e brita. A manutenção de uma rua, o buraco que está na rua do seu bairro é 100 toneladas em média. A manutenção de estradas, 3 mil toneladas. E se a gente for falar da região metropolitana de São Paulo com o desafio hercúleo de se fazer o metrô, um quilômetro de metrô consomem 50 mil toneladas de areia e brita, a bagatela de 2 mil toneladas, ou melhor, 2 mil carretas para abastecer de areia e brita essa obra. Então, esse tipo de número é um número que a gente tem que ter muito claro quando a gente olha para o território do nosso município e fala eu não quero mais mineração no meu município porque a mineração ela destrói o meio ambiente. Ou a mineração me dá muito trabalho, dá muita confusão aqui no meu município e eu acho que a gente não tem que ter mineração. Então, isso é uma questão até de estratégica, de planejamento estratégico do município e de responsabilidade sim com as futuras gerações. A gente fala muito em sustentabilidade e responsabilidade com as futuras gerações, mas garantir que ela tenha saneamento, abastecimento, etc. garantir que ela tenha casa, moradia e comida dentro de casa também tem a ver com a mineração. E é essa reflexão que a gente tem para fazer e os desafios que ela representa. Colocado, então, a importância da mineração no seu dia a dia e do dia a dia da gente, do Estado de São Paulo de uma maneira geral, eu quero mostrar para vocês agora os cenários que nós temos construído em função das realidades que nós temos visto em todas as regiões do Estado de São Paulo. Não só aquelas que produzem areia, brita, argila, calcário para abastecer a região metropolitana de São Paulo, mas a situação no Estado como um todo e a importância que tem cada município nesse quadro que a gente construiu. Então, vamos lá. O que eu estou mostrando nesse mapa para vocês? Por favor, vamos ver o mapa. Eu não falei na outra hora que apareceu esse mapa, mas é importante mostrar para vocês nesse mapa que essa parte marrom mais escura é o embasamento cristalino. São aquelas rochas tipo granitos, migmatitos, as rochas duras que o geólogo chama, né? É uma coisa complicada isso, né, Zé Ricardo? Porque a gente, como geólogo, fala que tem rocha dura e rocha mole. Agora, como é que a gente vai explicar para o cidadão comum o que é uma rocha dura e uma rocha mole? Mas a rocha dura que a gente fala são as rochas cristalinas, né? Essa parte mais, por favor, vamos lá, essa parte mais clara em marrom são as rochas sedimentares, que é o que a gente chama de rochas mais moles, são as rochas sedimentares, os arenitos, os argilitos, os siltitos da bacia do Paraná. Então, você tem o marrom que é o embasamento cristalino e dentro dele a bacia do Paraná, do Rio Paraná, onde você tem as rochas sedimentares. em verde, nesse mapa, estão as unidades de conservação ambiental do estado de São Paulo. Sejam elas as unidades de conservação APAs, APPs, parques estaduais, sejam elas estaduais ou federais, os parques nacionais e assim por diante. E o que a gente está mostrando nesse mapa? Esse X em vermelho aí é a região metropolitana de São Paulo. Ou seja, a região metropolitana de São Paulo não tem mais condições de produzir as suas necessidades de areia, brita, calcário, argila para todos aqueles produtos que a gente já falou. Então, ela tem que importar. Ou seja, não existe mais sustentabilidade do abastecimento mineral na região metropolitana de São Paulo. Se a gente olhar de novo no mapa, o litoral norte aqui, do lado direito aqui, na região de Caraguatatuba, Ubatuba, Ilha Bela, São Sebastião, também não tem condições mais de produzir. E não é porque a cidade cresceu como no caso de São Paulo. É porque quase 98% do território desses municípios é parque estadual da Serra do Mar. E justamente os outros 2%, que é a região onde as cidades crescem, cidades turísticas, é onde tem uma necessidade muito grande de areia, brita, gila, calcário, terra para fazer aterro do terreno para construção civil. A mesma situação acontece na Baixada Santista. Vamos dar uma olhadinha no mapa de novo, que é o terceiro X que está mais aqui perto de Santos. A Baixada Santista, de Peruíbe até Bertioga, tem raras minerações. A atividade de mineração que mais subsiste, vamos dizer assim, na Baixada Santista são as pedreiras na região de Guarujá e Santos e com sérias questões a serem monitoradas quanto ao aspecto de proximidade do Parque Estadual da Serra do Mar e das questões ambientais de modo geral. Então, cabe aí uma reflexão também para os gestores públicos da questão ambiental. Nesse caso específico de Guarujá e de Santos, é muito raro ouvir falar alguma coisa sobre essas minerações. E elas estão lá trabalhando e abastecendo a Baixada Santista com pedra britada. Então, a gente escuta pouco falar delas, principalmente pelo fato de que elas estão fazendo uma boa mineração, uma mineração controlada, porque se ela estivesse fazendo uma mineração descontrolada, certamente isso já estaria nas páginas policiais e no Jornal Nacional. Mas vamos voltar para essa reflexão que eu acho importante para a gente falar do estado de São Paulo como um todo. Vamos dar uma olhadinha de novo no mapa. Então, eu falei desses X que vocês viram no mapa, das unidades de conservação, etc e tal. Notem que essas setas, vamos falar dessas setas. As setas pretas que vocês estão vendo, e isso não está na legenda aqui, se vocês quiserem fazer uma anotação para ter esse mapa para mostrar para outras pessoas, é bom. As setas pretas, elas mostram o abastecimento, os fluxos de abastecimento de areia no estado de São Paulo. Então, o que nós temos aqui? Vindo do Vale do Paraíba, aproximadamente 60% da produção de areia abastece a região metropolitana de São Paulo, que não tem mais de onde tirar. E parte dessa produção vai para o litoral norte. Mais ou menos, uns 30%, que se somam ao 60% do Vale do Paraíba, vem do Vale do Ribeira. E notem que essa seta que vem do Vale do Ribeira na direção de São Paulo para abastecer São Paulo, do lado dela tem uma seta mostrando que o abastecimento de areia para a região metropolitana da Baixada Santista é maior, é uma seta mais graúda, porque toda a areia consumida de Peruíbe a Bertioga vem do Vale do Ribeira. Não tem o que... É muito pouca produção de areia nesses municípios praianos, até porque onde tem areia está subindo loteamento de casas de veraneio e condomínios fechados, e essa é uma outra história que a gente mais cedo ou mais tarde vai ter que se debruçar sobre o assunto, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. As setas vermelhas elas mostram ou abastecimento de brita, aonde estão as grandes minerações de brita, então vocês veem que tem lá um polozinho pequeno no Vale do Ribeira com algumas pedreiras, já falei aqui das pedreiras da Baixada Santista, Guarujá, Santos, um pouco antes aqui em Mongaguás também tem alguma coisinha, e é tudo muito pouco pra demanda que tem essa região, sendo que as setas vermelhas maiores elas estão apontadas para a região de maior consumo que é a região metropolitana, mas elas estão vindo do interior, elas vêm lá do fundo do estado, cada vez mais pra trás, e essa seta que talvez ela esteja um pouquinho confundida com o mapa em marrom é da onde vem também a argila, e que na verdade não vem como argila, vem como tijolo, vem como telha, vem como cerâmica, e da mesma forma essa seta cinza que está vindo aqui da região sul do nosso estado, Itapeva, Capão Bonito, e aqueles municípios da região, onde ocorrem as maiores províncias de calcário, as maiores jazidas de calcário do estado de São Paulo. Calcário esse que é transformado, beneficiado nessa região, e vem sob a forma de sacos de cimento pra região de São Paulo, pro abastecimento da cidade de São Paulo. Ora, muito bem, então esse é o cenário que a gente tem hoje em São Paulo. Mas quais são os desafios, principalmente para a sustentabilidade, José Ricardo, que você tão bem colocou aí? A mineração é justamente a mineração que dá suporte para o crescimento das cidades, que uma vez que ela crescendo, começam a se encontrar com as jazidas, com as minerações. e a mineração começa a entrar em conflito com o crescimento da cidade. E aí, há uma inversão de valores, onde se coloca que a mineração está mal colocada aqui, porque a minha casa, o quintal da minha casa está do lado da mineração. A mineração, então, tem que sair daquele lugar e nós estamos falando de uma atividade que ela não tem a mobilidade de um trailer ou de uma lona de circo, onde você fala não, eu não vou minerar aqui, eu vou minerar ali, depois, então, se não der ali, eu vou minerar em outro lugar. Não, a mineração é feita em cima de jazidas. Então, se ela tem que sair dali, ela tem que ir para algum lugar onde haja jazida. E ocorre frequentemente, os senhores devem ter esse tipo de exemplo também nos vossos municípios, a mineração acaba indo para próximo da onde? Das unidades de conservação que a gente vê nesse mapa. Por favor, mostra aqui o mapa de novo. Essas unidades de conservação. Ou seja, quanto mais a mineração promove o desenvolvimento, mais ela está sendo inviabilizada por falta de planejamento. Sendo que a tendência, olhando só para essas setas que aparecem nesse mapa, é elas se enfraquecerem. Ou seja, a atividade da mineração ir para cada vez mais longe dos centros consumidores e entrando cada vez mais em contato com as áreas de preservação ambiental, gerando conflitos, gerando essa imagem que muitos dos senhores, muitos prefeitos de outras gestões ou talvez das gestões atuais, coloquem que a questão da mineração é um problema para o município, porque a mineração está destruindo o meio ambiente. E quando, na verdade, o problema é muito mais estrutural do planejamento estratégico do Estado de São Paulo do que propriamente de uma questão pontual do município. Então, a responsabilidade ela é do município, mas ela também é do Estado e vice-versa. Esse é o desafio que a gente tem. Do nosso lado, da Secretaria de Energia, da Subsecretaria de Mineração, nós temos feito alguns estudos que demonstram que a tendência é, ao longo desses próximos 20, 30, 50 anos que foram bem calibrados e pontuados pelo Zé Ricardo, porque é disso que a gente fala quando a gente fala de planejamento estratégico, é que essa atividade ela vai cada vez mais para o interior. E por isso é que a gente, nesse mapa, a gente observa aqui essas setas coloridas em roxo e azul que a gente colocou. Na nossa percepção, quanto mais for se inviabilizando a mineração nos grandes centros consumidores, ela vai para o interior, por exemplo, aqui no caso de Campinas, do eixo Campinas, que é essa seta da direita aqui, vai subir cada vez mais para a região de Ribeirão Preto. Então, a gente tem que pensar nas estradas, a gente tem que pensar nas ferrovias que vêm de lá para abastecer. Aqui, em azul, a hidrovia do Tietê-Paraná. Quanta sinergia que a mineração vai poder ter nas próximas décadas com o crescimento das nossas cidades, do desenvolvimento do nosso estado. Os prefeitos, os municípios que estão na beira dos reservatórios do Tietê e do Paraná sabem muito bem o que eu estou falando, do imenso potencial que tem a hidrovia do Tietê-Paraná e muito pouco utilizada. Então, a gente tem que ter um olhar estratégico, um olhar para as futuras gerações da importância dessa hidrovia que foi construída ali. E esse outro eixo que vem aqui da região de Ourinhos, Itapetininga, que vai até lá no Pontal do Paranapanema, estradas, rodovias, ferrovias que têm que ser observadas como eixos de abastecimento. E a região aqui, vindo do Alto Ribeira, produtora de calcário, onde temos toda a intenção e o empenho de ajudar esses municípios a conseguir colocar dentro de um vagão de trem e trazer esse suprimento mineral para abastecer a região metropolitana sem utilizar tanto as rodovias. Até fazendo um contraponto, Zé Ricardo, sobre essa questão da sustentabilidade, para os senhores terem uma ideia, dados do Sindicato das Indústrias Produtoras de Brita nos apontam que em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, por dia trafegam algo em torno de 4.700 carretas só de Brita. Então nós estamos falando aí de mudanças climáticas, de lançamento de carbono pela poluição atmosférica, mobilidade urbana, que é comprometida com o aporte de caminhões aí carregados, como eu mostrei naquela outra tabela, uma quantidade imensa de caminhões. A gente tem que pensar dessa forma. Temos que pensar em grandes sistemas de transporte que não onerem tanto assim o transporte rodoviário. E se a gente for nessa linha, o transporte ferroviário e o hidroviário vão levar essa potencialidade de abastecimento mineral justamente para os municípios que estão mais à margem dos processos de desenvolvimento do estado de São Paulo, que não estão concentrados nessas regiões metropolitanas ou como se usa dizer a macro metrópole de São Paulo. Região de Campinas, São Paulo, Vale do Paraíba, Litoral Norte e Baixada Santista. Então, esses grandes modais vão poder levar isso para o interior. Agora, esse desafio é coisa para daqui a 20, 30, 40, 50 anos. E se a gente não se preocupar desde já com isso, a coisa lá na frente vai ser cobrada, o problema vai ser cobrado pelas futuras gerações. Enfim, posto esse quadro geral sobre o cenário e as nossas relações mais intensas, vamos dizer assim, com a mineração no nosso dia a dia, eu gostaria de colocar alguns mecanismos que nós nos valemos na subsecretaria de mineração para fazermos o nosso trabalho de planejamento e que eles resultam em subsídios para os senhores e para as senhoras nos municípios terem elementos para trabalhar essa questão da mineração. Pegando a questão de longe, a legislação mineral aplicável no nosso país começa a ser observada no artigo 21 da Constituição Federal de 1988, onde se diz que compete à União elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social. é basicamente aquilo que eu mostrei nos mapas até aqui para vocês das nossas preocupações. Voltando lá, de acordo com o artigo 30 da Constituição Federal, compete, então, aos municípios promover adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Vejam, senhores, que aqui tem uma questão que eu estou pontuando desde o início da nossa conversa aqui. Quando a gente fala em uso e ocupação do solo, o planejador, de modo geral, tem na cabeça que nós estamos falando do solo urbano e do solo rural. O solo urbano para distrito industrial ou para fazer aeroporto ou para fazer loteamento de casa popular ou um condomínio de alto luxo. e o solo rural para ter plantação ou para ter unidades de conservação. E a mineração faz parte de ambos e ela precisa ser contemplada na lei de uso e ocupação do solo. Convido os senhores a fazerem uma visita à vossa lei de uso e ocupação do solo e identificar na vossa lei de uso e ocupação do solo o que está sendo dito sobre a mineração. E eu vou ficar muito satisfeito se 10% dos municípios do estado de São Paulo tiverem uma abordagem mais adequada técnica e pertinente sobre a questão da mineração. Enfim, baseado nessa legislação o papel da subsecretaria de mineração foi estabelecido através do decreto baseado na constituição estadual também esse decreto 57.394 de 3 de outubro de 2011 foi criada a subsecretaria de mineração com o objetivo de realizar planejamento estratégico assegurando o suprimento de recursos minerais necessários à sustentabilidade da agricultura da construção civil e da indústria de transformação paulista em geral. Notem que por que agricultura? Para os amigos que moram nos municípios onde a agricultura é intensa sabem muito bem que para fazer a produção ser uma boa produção vamos dizer assim é preciso fazer a calagem do solo e nós estamos falando de calcário para fazer a calagem para fazer a adubação a fertilização das plantas então é de importância capital que a mineração também esteja a serviço da agricultura e quando eu falo aqui de indústria de transformação a gente está falando daqueles primeiros exemplos que eu dei você ter a areia para fazer cimento argamassa é uma coisa agora você ter areia para fazer a tela do seu computador isso vai para uma indústria de transformação que já não é o caso da construção civil e nós aqui em São Paulo temos exemplos nobres no vale do Paraíba alguma coisa no vale do Ribeira e muita coisa disseminada aí pelo interior do estado de São Paulo aonde a areia é utilizada para fazer vidro é utilizada para fazer lentes de precisão da mesma forma que a argila não é só para fazer tijolo e fazer telha ela é utilizada para fazer pisos de alta resistência fazer alto fornos de indústrias metalúrgicas a argila é utilizada até para para a filtragem de cerveja para a filtragem de vinho então é é importante que o nosso planejamento veja tudo isso e vocês como município possam identificar esse potencial que existe no município relacionado a esses bens minerais vamos avançar então aqui mais um pouquinho outro papel da mineração da subsecretaria de mineração é o fomento a mineração para fins de desenvolvimento econômico e social em conformidade com a política estadual do meio ambiente essa frase ela é autoexplicativa porque tudo que a gente tem de desafio na base de todos os desafios que a gente tem é como inserir a mineração nesse processo de desenvolvimento do estado de São Paulo dentro do seu município em contato com o crescimento das cidades da região metropolitana ou da sua cidade se ela não estiver na região metropolitana e próximo a rios próximos as unidades de conservação agenda que é totalmente feita em parceria e em sinergia com a CETESB diga-se de passagem outra questão importante para a subsecretaria de mineração é o desenvolvimento tecnológico aplicado à exploração racional de recursos minerais ou seja essas missões esses objetivos da subsecretaria eles estão sendo pontuados aqui para vocês de modo que vocês possam fazer uma reflexão uma autocrítica uma autoanálise e falar pô aqui no meu município talvez eu tenha alguma coisa que eu não estou vendo então com quem que a gente pode conversar então a subsecretaria de mineração imbuída dessa necessidade do planejamento estratégico e atenta a necessidade de fazer uma agenda de sustentabilidade para essa atividade no seu município se coloca à disposição de vocês para que possamos construir esse conhecimento em conjunto e poder darmos vazão a essas soluções que podem adivir de um potencial que vocês não conhecem da mineração no vosso município e no papel de fomentar vou voltar então aqui a nossa tela o papel importante que interessa para a gente falei um pouco mais sobre isso agora há pouco é o de fomentar o planejamento regional e municipal orientando o setor ou seja o minerador do seu município e os municípios ou seja vocês agentes públicos para harmonizar a mineração aos outros usos e ocupação de solo para colocar em prática isso nós temos desenvolvido um programa na subsecretaria de mineração com o apoio do instituto de pesquisas tecnológicas do IPT que é conhecido como ordenamento territorial gel mineiro o ordenamento territorial gel mineiro ele nos fornece por favor coloca na tela aqui isso daqui para fixar bem esse conceito ele é é um é um projeto é uma metodologia é um produto que permite gerar subsídios ao planejamento da atividade mineral de um município baseado na legislação mineral e ambiental vigente ou seja ele é um trabalho iminentemente legalista ele não tem interpretações subjetivas ele se baseia em lei que compatibiliza as prioridades da população do município aos processos de desenvolvimento de uma determinada região e ela é uma importante esse instrumento é uma importante é um importante subsídio para revisão dos planos diretores do seu município para revisão e atualização da lei de ocupação do solo ou seja quando a gente fala de um instrumento um projeto um programa que nós estamos desenvolvendo de ordenamento territorial essencialmente legalista é porque esse produto esse projeto ou essa metodologia ela traz como subsídio como que é feita a legislação federal como é interpretada a legislação estadual no seu município como está a legislação do seu município com relação à mineração então esses projetos esses ordenamentos territoriais eles geram um subsídio para que na fase de atualização e revisão do vosso plano diretor e da lei de ocupação do solo vocês possam colocar a agenda da mineração de uma maneira integrada com as demais demandas do seu município o principal produto posso interromper eu estou interrompendo um pouco a exposição do Antônio para lembrá-los do seguinte e-mail para fazer pergunta ao Antônio diante dessas informações que estão sendo passadas fale conosco arroba rededosaber.sp.gov.br aproveito para fazer perguntas relatório sobre muitas dessas informações que estão sendo passadas aqui a gente está falando de sustentabilidade o foco é sustentabilidade ambiental com viés de planejamento não só de 5 anos não só de uma gestão mas de 50 então muitas dessas informações são importantes para que a gente possa dialogar existem vários agentes que fazem parte dessa história esse agente é importante porque ele tem informações que possam nos auxiliar uso ocupação do solo e competência municipal então como que a gente integra com o setor do meio ambiente junto ao setor responsável junto ao jurídico para que ocorra a participação producente profícua para gerar um bom planejamento e em muitos casos cabe a revisão dos planos diretores de novo aproveitem faleconosco arroba redosaber.sp.gov.br especificamente para perguntas ao Antônio sobre o tema não é ainda comprovação na participação na teleconferência para perguntas ao Antônio sobre o tema atividade minerária obrigado Antônio que é isso eu acho até bom esse tipo de intervenção porque esse assunto como eu falei no começo ele é tão denso ele tem tantos níveis de complexidade que a minha intenção aqui é dar um sobrevoo fazer uma panorâmica do assunto e à medida que surgirem as dúvidas nós vamos nos esforçar ao máximo para poder responder o que eu vinha falando então sobre o ordenamento territorial gel mineiro é que ele é uma ferramenta para o município poder se munir de subsídios de soluções para integrar a mineração ao desenvolvimento do município o principal produto desse desse tipo de projeto é o zoneamento da atividade de mineração no município esse zoneamento mineral que é um basicamente é um mapa que é elaborado ele leva em consideração o meio físico do território do município ou de uma determinada região a infraestrutura existente e necessária o potencial geológico para recursos minerais isso é muito importante porque tem muito município que fala eu não quero saber mais de mineração mas não conhece o potencial geológico do seu município muitas vezes ao impedir a atividade de mineração o prefeito ou as lideranças do município às vezes até de movimentos ambientalistas estão abdicando de uma riqueza que pode ser usufruída pelas futuras gerações se não pela própria sociedade de hoje em dia nesse estudo também é feito evidentemente uma análise das limitações naturais e legais para a mineração o que a legislação municipal estadual e federal diz sobre unidades de conservação APAS APPs etc parques e é feito também um perfil técnico econômico do setor mineral porque na verdade nós temos que considerar que alguns municípios tem a produção mineral voltada para o seu consumo próprio e alguns municípios tem a sua produção mineral como uma questão estratégica para a sustentabilidade de outros municípios da região e nós temos casos latentes que estão aí nas nossas agendas de municípios que abdicaram da sua produção mineral e são os municípios que mais consomem bens minerais de uma determinada região onerando os municípios vizinhos a gerar mais impactos a se preocupar muito mais com os passivos ambientais da mineração no seu município para atender a demanda de municípios vizinhos então essas são questões importantes que são observadas nesse trabalho e dessa forma a nossa intenção com esse tipo de metodologia que a gente tem divulgado à medida do possível para os municípios que nós temos conseguido manter contato ela tem como objetivo por favor na tela novamente a inserção da atividade mineral no planejamento do uso e ocupação do solo ela gera conflitos ou melhor desculpe ela gera subsídios para a negociação dos conflitos e tomada de decisão que geralmente envolvem as prefeituras os seus agentes públicos envolve os movimentos ambientalistas envolve os mineradores e que quando esse conflito acaba por se instaurar num município ou numa região aparece logo em seguida um ministério público para ver quem que vai ser processado pelo problema e não raramente os prefeitos falam o que que eu faço com esse assunto então é de extrema importância que haja um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto e dessa forma havendo esse equacionamento termos critério ou seja nós no município termos critérios para o suprimento racional de insumos minerais tanto para o município como para a região aqui nesse mapa de volta de novo ao nosso mapa eu gostaria de mostrar e informar para os senhores que a medida do que temos conseguido fazer com os investimentos do governo do estado de São Paulo através de ações da secretaria de energia da secretaria de ciência e tecnologia com apoio do IPT este mapa mostra as regiões que foram contempladas até o momento com os projetos oficiais do governo do estado de São Paulo com o ordenamento territorial geomineiro essas regiões aqui foram vamos dizer assim por que que essas regiões foram feitas e outras não foi uma ação quase que reativa aos conflitos da mineração nessas regiões são regiões onde a mineração se mostrou uma questão sensível para o desenvolvimento regional e municipal por isso é que nós temos os OTGMs esses ordenamentos feitos em todo o litoral como vocês podem ver aqui em todo o litoral alguma coisa no alto da Serra do Mar o Vale do Paraíba a região sul do estado aqui foi contemplada nas províncias produtoras de calcários filitos argilas mas no coração do estado de São Paulo aqui no centro dele também algumas regiões como Cajamar a região de Jundiaí na divisa com Minas Gerais temos várias regiões aquela que está em vermelho ali é a região de São João da Boa Vista Águas da Prata onde também surgiram questões aí que foram esclarecidas dentro desse estudo sobre o conflito da mineração de bauxita com água mineral poderíamos na verdade falar de um por um aqui e identificar os problemas de cada um desses municípios contemplados mas aí iríamos precisar de uma semana para atender todas essas questões e lá no fundo do estado por exemplo na região de Panorama Castilho onde existem grandes jazimentos de argila considerado uma jazida de argila das maiores do mundo nessa região aí e que também teve problemas com o Ministério Público questionamentos e é onde o OTGM buscou trazer soluções esses estudos foram feitos não foram não são todos eles que foram feitos recentemente alguns deles já tem 5, 6, 7, 8 anos mas as informações são muito úteis para o planejamento do vosso município esses municípios que foram contemplados aqui receberam recentemente um ofício da Secretaria de Energia convidando-os para nos conhecer e discutir os benefícios do OTGM para os seus municípios com efeito temos recebido muitos contatos tenho certeza que muitos dos que estão nos assistindo aqui hoje entraram em contato comigo com os outros geólogos da equipe e pretendemos aí na medida da nossa capacidade atender a todos e isso na verdade que eu estou falando é uma inspiração para os municípios que não foram contemplados na verdade a gente não tem o conhecimento da questão da mineração em todos os municípios e por isso a Subsecretaria de Mineração em parceria com o Verde Azul com os outros órgãos de governo estamos à disposição em pé e a ordem para poder atender a todos os senhores prefeitos e os agentes públicos que queiram conversar sobre a questão da mineração de uma maneira mais específica sobre o assunto tá então posto isso daqui eu gostaria de trazer agora uma questão mais próxima mais técnica talvez da questão da mineração no município trazer algumas ideias que elas têm que ser compartilhada com os senhores e que tem que ser discutida a exaustão para que elas sejam percebidas de uma maneira que se acabe com aquelas imagens às vezes distorcidas sobre a mineração o que nós estamos vendo no próximo slide então a mineração é um tipo de uso do solo que ocupa em média 1% do território do município isso é uma questão importante fala-se muito de que a mineração está degradando o meu município esse negócio é uma confusão todos os ordenamentos territoriais que fizemos e tivemos a oportunidade de analisar demonstraram que a grande maioria das regiões contempladas na grande maioria das regiões a ocupação da mineração é da ordem de 0.5 não chega nem a 1% do território então ela é uma atividade pontual e que nessa figura aqui por favor mostra de novo a figura ela tenta ilustrar isso isso daqui é um porto de areia do lado direito que é feito com todas as preocupações técnicas para extração de areia isso aqui é no Vale do Ribeira e do lado esquerdo nós temos uma plantação de banana então em termos de ocupação territorial a agricultura ela tem um impacto muito maior do que uma atividade de mineração que é feita de maneira planejada isso nos leva então a considerar que boas práticas de mineração respeitam o meio ambiente com responsabilidade técnica é preciso que o gestor público olhe para a mineração do seu município e entenda que ali aquele porto de areia aquela pedreira aquela saibreira precisa ter um técnico de mineração precisa ter um geólogo um engenheiro de minas dependendo do tamanho do empreendimento que responda tecnicamente que tenha responsabilidade por esse assunto para que não seja uma atividade que degrade o meio ambiente e de forma que a prefeitura possa absorver a atividade da mineração ao dia a dia do município o exemplo nessa foto vamos ver ela de novo aqui ela ilustra um porto de areia numa região de alto valor ambiental para alguns isso pode ser uma coisa feia essas pilhas de areia que estão na beira do rio mas na verdade essa areia ela foi retirada da calha desse rio que está aí contribuindo para minimizar os problemas de assoreamento e de enchente do município então a mineração ela tem um papel social bem frisado um papel social se for integrado ao planejamento do município ela tem um papel importante para a sustentabilidade regional e digo mais com o trabalho sistemático da CETESB no licenciamento ambiental desses empreendimentos de mineração o minerador ele fica obrigado a fazer a recuperação das matas cuidar do escoamento das águas para evitar erosão ou seja o bom minerador aquele minerador inteligente que tem a parceria e a responsabilidade no município sabe que teremos que ter o compromisso da recuperação ambiental ou seja o minerador ele ele o bom minerador sabe que se ele fizer a recuperação ambiental ele vai se dar bem ele vai ter um ganho também na atividade dele outros setores da indústria já praticam isso outras indústrias sabem que se elas não cuidarem do meio ambiente elas fecham porque elas podem ser altamente poluentes enfim mais um conceito que eu queria colocar para vocês toda mineração é impactante falamos isso agora mesmo porque é muito impactante e degradante mas toda mineração não é necessariamente degradante ou seja ela não deve ser necessariamente degradante o que eu quero dizer com isso uma mineração sim ela causa um problema ela causa um impacto visual ela degrada a paisagem bom ela não degrada a paisagem se ela for feita pelas boas práticas de mineração se houver voltemos a essa tela se houver planejamento de lavra se houver monitoramento ambiental se houver controle ambiental recuperação ambiental e principalmente no nosso modo de trabalhar hoje em dia na subsecretaria de mineração a reabilitação da área para uso socioeconômico e ambiental futuro ou seja a mineração em primeiro lugar a mineração ela deve seguir padrões técnicos que são definidos e determinados pelo órgão federal que é o DNPM Departamento Nacional de Produção Mineral esse esse regramento da mineração é submetido para a CETESB o município tem que ter conhecimento tem que se envolver com esses documentos ou com esses compromissos para cobrar do minerador que ele faça o planejamento de lavra que ele faça o monitoramento ambiental e que não só recupere a área ambientalmente mas que deixe a área preparada para ser um benefício futuro para o município em outras palavras a mineração ela não deve ser vista como uma atividade feia suja encostada num canto do município como um aterro sanitário talvez sem um benefício futuro a mineração ela tem que estar integrada nos planos diretores e prevista na lei de desocupação do solo para que os planejadores urbanos do município aqueles preocupados em saber se aquela região vai ser um distrito industrial ou se aquela região vai ser um condomínio fechado ou um setor de casas populares como que a mineração está em contato com esse plano futuro com esse planejamento futuro e se naquela região que tiver mineração tiver a intenção de transformar aquilo num conjunto habitacional que haja o compromisso da prefeitura ou melhor do minerador com a prefeitura de ao sair daquela área deixar a área preparada para que o município possa transformar aquilo lá em um uso mais nobre com um padrão socioambiental que responda aos anseios da sociedade esse próximo slide ele mostra um exemplo de recuperação paisagística de uma lavra de encosta só para ilustrar para vocês o que é uma recuperação ambiental de uma lavra uma lavra não pode ser vista como um buraco feio e que acabou ele tem que ser retirado o minério como foi mostrado aqui como está sendo mostrado nessa figura feitas as bermas os taludes com apoio de topografia do lado vamos dar uma olhadinha na imagem de novo do lado esquerdo em cima você vê que até não está muito bem taludado não está muito bem penteado o terreno desse lado aqui de cima porque ali está o solo orgânico então o solo orgânico ele foi afastado foi retirado o foi retirado o minério e esse solo então ele vai ser esparramado de novo em cima do terreno vamos dar uma olhada na próxima imagem aqui de modo que se possa fazer a reabilitação da área para preservação ambiental ou seja você tira o minério como está aqui nessa imagem lá no alto está lá a área impactada pela mineração mas ela não é uma área que ficou degradada porque foi utilizado práticas de mineração com planejamento que permitiram transformar essa área do lado direito da imagem aí numa reserva ecológica onde você tem área de reflorestamento aonde isso pode se transformar se for interesse do prefeito num parque ecológico numa reserva ecológica numa área de pesquisa para a faculdade do município pode ser um polo turístico pode ser um monte de coisa que aí a mineração é colocada a serviço do benefício do desenvolvimento do município ou seja o desafio municipal reside na reabilitação da área de mineração para uso futuro a recuperação ambiental é apenas parte do processo de adequação e reabilitação das cavas das lavras destinadas para uso futuro os compromissos de recuperação ambiental devem ser compartilhados com a comunidade de modo a se proporem ações conjuntas para a adequação reabilitação e uso futuro das áreas então recuperadas ambientalmente com benefícios socioambientais e econômicos perenes legados às futuras gerações esse aqui é um exemplo dessa reflexão que foi feita que a gente tem trabalhado um pouco na região do Vale do Paraíba mas que na verdade ele se aplica a todas as regiões que tem mineração então nós estamos olhando aqui uma imagem de satélite aonde está o o rio Paraíba e uma série de cavas de areia em torno do rio ao longo melhor dizendo do do rio Paraíba do sul é uma região com muitos conflitos uma longa história uma longa conversa que os colegas das secretarias de meio ambiente de planejamento dos municípios dessa região tem conversado com a gente e sabem o tamanho da agenda que a gente tem que equacionar sobre esse assunto mas o que eu quero inspirar vocês com o modelo que nós temos utilizado ou que nós temos perseguido começa nessa figura vamos ver de novo a figura essas cavas essas lagoas que vocês estão vendo pequenininhas de perto elas são assim como aparece nessa imagem aqui você tem então uma área que era toda de areia aqui do lado direito ao longo tem a linha branca que é a estrada e tem o rio no seu curso natural e do lado esquerdo no centro da foto você tem um monte de lagoas que são as cavas de areia aonde foi feita a extração mineral agora olhem só a sutileza que eu vou propor para vocês nessa passagem de slide que nós vamos fazer agora essa parte branca que está bem no centro aqui é o porto de areia isso aqui é um porto de areia então olha só vocês tem lá as esteiras que levam a areia que fazem esses montes de areia tem a estrada tem um barco lá que é uma verdade é uma draga flutuante que vai com o sugador né embaixo d'água e vai tirando explorando a areia fala poxa vida esse porto de areia aí me parece que ele está bem feitinho sem dúvida ele está bem feitinho e ele além de estar bem feitinho observem que na parte superior dessa imagem você já tem a beira do rio ou a beira de um reservatório ou a beira de uma lagoa e nós vamos abstrair essa imagem aqui aonde você já tem ali árvores adultas você tem umas marinas você tem uns piers você tem casas fala poxa então quer dizer eu posso ter a mineração aqui no fundo e ali ter uma casa de campo ou ter uma habitação de alto padrão olha só essa imagem o porto de areia ele foi responsável pela configuração dessa lagoa que vocês estão vendo e ali em cima está passando o rio e em volta do rio foi feito todo um planejamento urbano transformando o que era um buraco de extração de areia que vem ministério público que o meio ambiente quebra o pau e que o ambientalista fica indignado e isso com a habilidade do planejamento urbano transformou essa região numa região de alta qualidade ambiental aonde existem bairros aonde existem casas de alto luxo de veraneio existem lanchas existem barcos e isso não é só para casa de alto luxo você podia ter aqui um conjunto habitacional na beira do lago se o prefeito assim quisesse você poderia ter na beira do lago aqui um porto um terminal fluvial integrado a uma hidrovia por exemplo a hidrovia do Tietê Paraná isso para abstrair o assunto que a gente está falando mas o mais interessante dessa imagem que eu estou mostrando para vocês é que talvez vocês estejam se perguntando aonde é que fica isso daqui isso fica na Alemanha gente isso é na Alemanha olha como é que eles fazem no Rio Reno então quer dizer que a mineração lá é diferente mas eles estão na Alemanha não estão no Brasil esse é o nosso desafio porque nós estamos falando de uma região isso aqui é o Vale do Paraíba de novo nós estamos falando do Estado da União ou Estado Brasileiro com os maiores índices de desenvolvimento com todas aquelas demandas que a gente colocou para vocês e a gente tem uma situação de portos de areia seja no Vale do Paraíba seja no Ribeira seja ao longo do Rio do Peixe do Rio Sapucaí qualquer que seja aonde você tem o desafio de transformar a atividade da mineração num benefício para uso futuro do município então a mineração ela tem que ser colocada a serviço do planejamento do bem-estar da população e é isso é que tem que ser negociado é isso é que tem que ser planejado de forma sustentável pelos próximos 5, 10, 15, 20, 30 50 anos pela frente depende do desafio que cada município tiver por isso é que a gente entende que a questão do ordenamento territorial prevendo a mineração ela deve ser parte do plano diretor e do uso de ocupação do solo de modo a integrar sob força de lei que essa é uma questão que também fica muito em aberto os senhores sabem que é isso a CETESB deu a licença e está dando problema o DNPM deu a licença e deu problema o Ministério Público quer saber como é que faz isso tem que ter força de lei municipal tem que falar o minerador você vai se instalar você quer se instalar aí você tem a licença do DNPM você tem a licença da CETESB mas aqui no município você vai ter a responsabilidade de minerar aqui nessa área pelos próximos 5, 10, 15, 20, 30 anos mas daqui a 15, 20, 30 anos isso daqui tem que ser transformado num parque ecológico tem que ser transformado num terreno preparado para um loteamento de casas populares e aeroportos o que quiserem na região e essa figura vamos voltar para a figura aqui ela mostra então uma região onde você tinha os portos de areia e onde um arquiteto a pedido nosso um arquiteto urbanista fez um conceito de como que seria a recuperação de uma várzea onde os portos de areia hoje em dia degradam a paisagem e aí foi possível então fazer um ensaio um estudo mostrando que essas lagoas elas podem ser que nem aquelas lá da Alemanha tá aonde você tenha um projeto paisagístico que integre a cidade a áreas de recriação aonde você possa ter um barco possa ir pescar possa ter um veleiro possa ter o jet ski possa ter centros de convenção shopping centers um porto madeiro como na Argentina por exemplo só para para me entusiasmar um pouco aqui na verdade até volto um pouco para trás aqui para ver lá no fundo dessa imagem as cavas de areia lá no fundo dentro desse conceito na conformação atual estão abandonadas vai colocar o que em volta para recuperar ambientalmente vai colocar espécie nativa e deixar lá não ela tem que ser recuperada ambientalmente e preparada para uso futuro aí sim o município vai ter benefício com a mineração que está em convívio com ele e aí é como eu falei até agora a mineração ela tem que ser colocada a serviço de áreas de expansão urbana distritos industriais aterros sanitários na verdade aqui eu foquei muito devo colocar isso eu foquei muito nos portos de areia mas a gente assistiu aí muito recentemente no jornal nacional nos jornais da televisão aí que o problema da falta d'água foi resolvido em muitos municípios do interior através de cavas de mineração abandonada cava de calcário pedreira de basalto que ficaram abandonadas e encheram de água e aquela água serviu para fazer o abastecimento da cidade então tudo isso é a imaginação é a inventividade é a capacidade de ousar dos planejadores municipais de saber integrar a mineração aos processos de desenvolvimento da sua região agora vamos voltar lá então para a nossa tela que essa pergunta é uma pergunta que eu quero compartilhar com vocês nós podemos podemos continuar nós estamos no nosso prazo está tudo certo podemos continuar então vamos lá como viabilizar recursos que eu acho que essa é a pergunta que mais está na cabeça de todo mundo que está nos assistindo como é que nós vamos viabilizar essa coisa toda que o Antônio Camargo está colocando aí como viabilizar recursos para estudos e projetos que integrem a mineração aos processos de desenvolvimento do município então eu falo com toda a pompa e circunstância para os senhores aqui agora que a CEFEM é a principal fonte de recursos do município bom e afinal de contas o que é a CEFEM a CEFEM é a compensação financeira pela exploração dos recursos minerais toda a atividade de mineração em um município ela gera esta compensação toda a mineração legal toda a mineração regrada toda a mineração que não é clandestina que não é informal no seu município então isso é muito importante colocar e pontuar para os senhores e senhoras aquele portinho de areia aquela saibreira aquele pessoal que está lá trabalhando sem nenhum controle sem estar dentro da economia formal ele deixa de recolher um imposto ou uma taxa como essa CEFEM que deveria reverter em benefício para o próprio município vamos voltar para a tela então a compensação financeira é calculada sobre o valor do faturamento líquido da mineração retirados todos os outros impostos aferidos por ocasião da venda do bem mineral ela varia entre 0,2 e 3% para todas as substâncias minerais no caso da areia brita argila e calcário que é o nosso assunto aqui em território paulista principal vamos dizer assim a CEFEM equivale a 2% do faturamento líquido de uma empresa de mineração regularmente instalada agora esse montante ele tem as suas destinações as coisas não são tão simples assim os recursos da CEFEM são distribuídos da seguinte forma 12% vão para a união esse recurso vai para o departamento nacional da produção mineral fazer os licenciamentos das minerações vistoriar as minerações por isso é que é todo o direito do cidadão de exigir que o DNPM faça a fiscalização que a medida do que é possível a gente sabe e somos parceiros do DNPM sabemos que eles a medida do possível fazem essas fiscalizações do IBAMA e do Ministério da Ciência e Tecnologia ou seja 12% na união para o DNPM cuidar da mineração IBAMA para cuidar do meio ambiente e Ministério da Ciência e Tecnologia para investir em desenvolvimento tecnológico voltado para a mineração 23% vem para o estado onde for extraída a substância mineral ou seja 23% do que a mineração do seu município produz ela vem para o governo do estado de São Paulo que tem investido na consolidação e na construção da subsecretaria de mineração e temos batalhado essa é uma outra história também que é preciso deixar pontuado a criação de um fundo estadual de mineração onde esse recurso seja destinado não para a subsecretaria de mineração mas para um fundo estadual de mineração onde a subsecretaria com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente e de outras tantas possam efetivamente pegar esses recursos e identificar os problemas dos municípios e ajudá-los a resolver os problemas mas o mais importante disso é referente aos outros 65% que estão colocados nessa tela 65% do recolhimento da CEFEM vai para o município então os senhores recebem esse recurso e eu não sei até que ponto sabem que esse recurso está vindo da mineração nós não sabemos também até que ponto pelos exemplos que a gente tem por aí pelos municípios que a gente tem conversado até que ponto a mineração formal contribui com isso daí quanto pequeno produtor informal que está lá que poderia estar contribuindo e não contribui então essas questões são importantes todas essas receitas nós entendemos que elas devem ser aplicadas em projetos que direta ou indiretamente revertam em prol da comunidade local na forma de melhoria de infraestrutura de qualidade ambiental da saúde e da educação eu vou passar batido aqui por esse slide até pelo tempo que nós dispomos aqui mas enfim o recolhimento da CEFEM por favor volte nessa tela aqui o recolhimento da CEFEM em alguns municípios em 2013 é só para dar um exemplo para vocês Cajati é um município iminentemente minerador eles arrecadaram 4 milhões de reais Caieiras por sua vez recolheu 711 a gente tem conhecimento de municípios que recolheram 300 reais será que recolheram 300 reais de CEFEM porque não tem mineração nenhuma ou porque o minerador está explorando lá e não recolhe a CEFEM então são questões que são colocadas para vocês é isso daqui é para ter uma ideia do que foi arrecadado esse slide do que foi arrecadado por substância no ano de 2014 no estado de São Paulo incluindo inclusive areia industrial e comum não é só areia para fazer cimento a Brita responsável por 44% dessa arrecadação recolheu 20 milhões de reais quase 20 milhões areia quase 9 milhões calcário 4 milhões e meio olha a água mineral lá com 4 milhões argila e outros dando resultando um montante de 65% do recolhimento equivalente a 44 milhões 210 mil reais a serem rateados nos municípios esse recurso ele está indo para os municípios que participam da produção mineral do estado de São Paulo cabe saber se esse recurso está sendo utilizado em prol dessas melhorias e desses benefícios que a gente pontuou ao longo dessa nossa conversa a nossa recomendação para quem não sabe como chegar e entender esse recurso é firmar um convênio da prefeitura com o DNPM para fiscalizar o recolhimento da CEFEM e dessa forma fiscalizar a atividade de mineração no município com a consequente eliminação da clandestinidade clandestinidade essa que além de não recolher o imposto é a clandestinidade é a mineração que é muitas vezes via de regra taxada como uma atividade que destrói o meio ambiente uma atividade perniciosa para o município enquanto o bom minerador faz tudo direitinho e tem todo o potencial positivo que nós comentamos até agora então a eliminar a clandestinidade é uma questão de prioridade zero para as atividades de mineração no município enfim eu falo aqui eu acho que a gente pode ser bem sucinto com relação a isso mas é importante pontuar que a mineração dentro da lei é uma mineração que segue a legislação mineral de acordo com o código de minas da legislação federal de 1967 no estado de São Paulo são aplicáveis dois regimes de extração econômica e comercial de bens minerais ou seja um empresário ou um cidadão brasileiro que queira ter uma mineração no município ele pode fazer isso junto ao DNPM de duas maneiras a primeira delas um regime de autorizações e concessões de lavra mineral e a segunda um regime de licenciamento mineral no caso dos regimes de autorizações e concessões o cidadão ele pode requerer uma área do município para qualquer tipo de bem mineral numa área de até mil hectares mas ele tem uma autorização mais complexa perante o DNPM ele não vai chegar lá no DNPM e falar eu quero mil hectares da fazenda do seu Adolfo ou do seu Manuel ali para eu explorar não ele tem que submeter ao DNPM um pedido de alvará de pesquisa mineral tem que fazer o relatório dessa pesquisa devidamente aprovado e elaborado por um geólogo tem que fazer o plano de aproveitamento econômico aprovado pelo DNPM foi tendo sido elaborado por um engenheiro de minas e tem que ter a vistoria do DNPM para a emissão do decreto de lavra só assim que vai permitir a efetiva extração mineral esse é um tipo de licença que o empreendedor pode ter na mineração no seu município o outro regime é o de licenciamento esse regime é um regime mais simplificado que permite que áreas de até 50 hectares sejam oferecidas ou sejam legalizadas por quem as peça ela tem um trâmite simplificado no DNPM não exige pesquisa mineral e o município é o ente mais atuante ou seja o município tem a última palavra para dizer eu permito que ele tenha um porto de areia ali eu não permito que ele tenha uma saibreira ali eu quero que ele implante uma pedreira naquele lugar então vou aprovar o seu pedido só que essa legislação ela como eu já falei agora ela é aplicável para areia cascalho saibro utilizados in natura na construção civil ou como material de empréstimo rochas quando aparelhadas para paralelepípedos guias sarjetas mourões aqui está mourões ou lajes para calçamento ou sob a forma de brita para uso imediato na construção civil ou seja para fazer para tapar o buraco da rua para fazer o calçamento da rua para fazer as guias enfim uma aplicação muito afeita ao dia a dia dos senhores gestores públicos dos seus municípios então o licenciamento ambiental dessa forma simplificada é um instrumento à disposição dos senhores planejadores como uma forma de controlar e de planejar a atividade da mineração mais comum do seu município finalmente ambos esses regimes já falei isso esses regimes de licenciamento e de decreto de lavra eles se submetem ao licenciamento ambiental então uma vez que o município seja consultado sobre aquela atividade a CETESB vai dar todo o amparo técnico para dizer se aquela mineração está sendo feita de uma maneira correta responsável e preocupada com a recuperação ambiental a nossa contribuição nessa parceria com o verde azul e integrada a todo o governo do estado de São Paulo é no sentido de avançarmos para além da recuperação ambiental que a recuperação ambiental seja o patamar para que a reabilitação para uso futuro seja a conclusão do processo da mineração no seu município que a mineração seja colocada como um benefício para o município e não um ônus para o município bom era isso que eu tinha para falar numa primeira instância me desculpem a quantidade de informação e se eu me perdoem se eu não fui eficiente ou suficiente para poder explicar para vocês mas como eu já disse estamos em pé e a ordem na subsecretaria de mineração para poder esclarecer e ajudar cada município a cumprir o seu papel nesse nosso grande estado que é o estado de São Paulo muito obrigado obrigado José Ricardo obrigado Antônio eu acredito que as informações aqui passaram por uma linha uma linha lógica que vai ajudar a gente a ter um panorama inicial cabe ter continuidade eu acho que o tema realmente é complexo foi colocada essa pauta nesse ano por causa da complexidade do sistema ambiental e a gente está calgando passo a passo maior entendimento sobre essa complexidade e como a gente pode se envolver de maneira uniforme e de maneira articulada então um município junto a outro tendo ideias em comuns métodos que possam ser conduzidos de maneira micro regional o estado se entendendo qual o viés de uma secretaria qual o viés de outra secretaria e como atuarmos em conjunto já que o tema ambiental demanda transversalidade a gente falou muito aqui do papel do estado do papel da união e do papel dos municípios diante de uma atividade minerária dizer sim ou não tomar uma decisão a favor ou contra para que isso seja feito de maneira responsável que os efeitos sejam 80% positivos nós precisamos ter dados precisamos ter boas informações eu acho que o nosso papel no programa município verde azul é viabilizar que essas informações cheguem a todos nós que possamos colaborar para que as decisões sejam boas boas sobre viés ambiental boas sobre a qualidade de vida da população a gente sabe que nós estamos como eu disse no início é inevitável o crescimento a expansão a expansão das cidades a expansão das áreas urbanas como isso pode se proceder de maneira a não comprometer o meio ambiente natural como isso pode se proceder de maneira a manter a qualidade de vida da população naquela área urbana como isso pode proceder de maneira que a administração pública consiga ter controle sobre o processo então para que isso realmente se fortaleça em termos de um bom planejamento a gente tem que começar a construir algo nesse sentido começar a construir esse diálogo a gente também falou sobre o aspecto de mineração sobre ele ser um indicador de desenvolvimento e aí vem o conceito o que é desenvolvimento é o mesmo conceito aplicado na década de 70 possivelmente não então já está vendo o consenso que o desenvolvimento entendido na década de 70 é outro no século 21 a gente tem que levar em consideração várias outras variáveis na composição do que é desenvolvimento mineração realmente faz parte é inevitável que ela faça parte é a mesma coisa quando a gente fala de para analogia consumo de madeira eu preciso de madeira para construção de móveis cargos ripas da onde provém essas madeiras da floresta nativa de maneira exploratória ou de reflorestamento como que eu tenho controle sobre a exploração da vegetação nativa para a produção de madeira água da onde provém essa água vem dos reservatórios vem de lagos vem de cursos d'água vem de aquíferos como que eu promovo o uso racional dessa água agregados para construção civil da onde provém isso não vem do meu município mas vem do vizinho não vem do meu estado mas vem de outro a quem fica o ônus do controle como proceder o controle então essa coisa da origem e e o destino e o que vai ser feito diante entre a origem e o destino a gente tem que ter ciência do processo a gente tem que ter controle sobre o processo e responsabilidade sobre esse processo então a gente vai com certeza esse foi o primeiro passo nesse sentido agradeço muito a presença do Antônio chegaram mais de 40 perguntas a gente vai responder essas 40 perguntas após o intervalo o intervalo vai ser de 10 minutos e após o intervalo a gente vai divulgar então um e-mail para comprovação da presença do acompanhamento nessa videoconferência aguardem 10 minutos daqui a 10 minutos o e-mail para comprovação no acompanhamento dessa teleconferência e com consequência a pontuação do município na diretiva cidade sustentável nesse item até daqui a pouco o e-mail